Vamos então começar? Vamos reiniciar nossos trabalhos? Eu acho que nós estamos em condições já, com as mentes aquecidas, em condições de desenvolver até mais velocidade. Então a minha sugestão é que nós procurássemos cobrir agora na parte da tarde dois dos itens da agenda, deixando para amanhã os dois últimos.